Oi, gente, tudo bom? Vim mostrar pra vocês como é que a gente faz um suporte pra botar o secador e a chapinha, tá? Que nesse suporte você pode botar do lado da sua mesinha ou da sua penteadeira, do seu cantinho de maquiagem, tá? Se quiserem ver como é que faz, é só continuar assistindo o vídeo. Material. A furadeira e a conexão de cano. E uma chave de fenda. E um parafuso com a murcha. Vai ser um suporte pra botar o secador e a chapinha. De um móvel. Você vai poder usar em cima de um móvel ou em pedra da parede. Eu vou usar o da parede, por isso que eu comprei essa parte. Porque eu vou de baixo e aí se conectou aqui, o fio vai cair. Então eu vou botar com o fio, assim. Assim, gente, ó. Posso botar só o fio primeiro. Ó, eu posso botar o fio aqui dentro, tá? E deixar guardado. Pode ser guardado assim, ó. Com o fio pra dentro. Por isso que eu botei essa partezinha aqui, ó. Você não precisa botar se você não quiser guardar o fio dentro. Se você quiser guardar, usar, deixar lá e depois guardar na gaveta. Porque se não botar, o fio fica caindo. Como eu vou empendurar ele na parede, do lado da penteadeira lá no closet. Então, eu botei a parte de baixo, tá? Ó, ainda dá pra guardar o secador e a chapinha. O fio tá do lado de fora. Mas também é só enrolar e botar primeiro o fio dentro. E depois a chapinha. E vou furar. Eu comprei a bucha. E o parafuso de oito. Porque eu tinha oito. Podia ser oito. Ó, gente. Já marquei aqui e vou continuar a furar, tá? Pronto, gente. Tá furado, ó. Tá vendo? Eu vou botar a bucha e o parafuso vou botar pra dentro e pra fora. Assim. Isso vai ficar na parede. Ó. Pronto. Agora é só botar o joelho. Agora é força que passei essa, gente. Ó, aqui é a tomada que eu uso pra ligar a parte da minha penteadeira. E aqui tem duas tomadas que eu uso pra carregar meu celular e também quando eu uso a chapinha ou o secador. Então, eu vou botar isso aqui do lado. Vou botar com o fio dentro pra guardar. Quando eu precisar, eu tiro e ligo, né? Vou mostrar como é que vocês podem usar. Duas maneiras. Vocês podem guardar assim com o fio todo pra dentro. Enrolar direitinho, porque eu enrolei também. Pode guardar assim com o fio lá de fora. Que já vem pra cá. Se vocês não querem o fio no chão, vocês podem botarem... Vocês podem botar um pregozinho aqui só pra segurar, enrolar o fio e deixar ele aqui segurando. Enroladinho. Pra não ficar aí pendurado no meio da casa, no chão, né? Depois, a gente quando a gente vai barrer. Deixa ele bem enroladinho. Ó, gente. Vocês podem deixar ele aqui assim. Aí, você enrola o fio dele aqui. Pra não estar pegando no chão. Fica assim, ó. Mas eu prefiro guardar dentro, botando essa parte aqui, pro fio não cair, porque fica... Fica mais bonitinho, não fica o fio no meio do tempo. E eu não uso todo dia. Mas aí, fica a cor de vocês. A minha é baixa. Vocês podem botar ela mais aqui em cima. Na parte de cima. Eu botei mais embaixo, porque ela fica guardadinha. Ninguém nem vê. Só mesmo quando eu... E aí, gente. Gostaram? O suporte. Que ele fica assim na parede. Você tá vendo? Guardando os fios dentro. Ou você pode tirar essa parte. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e já vai ligar na sua tomada. Tem ele maior, tem ele mais largo. É porque eu não encontrei esse mais largo. Só encontrei esse. Não. Ele foi 12. 12. A tampinha foi 3,50, tá? E aí, eu comprei burro. Eu gastei 18 reais. 18,50. Na realidade, se você não quiser... Se você quiser botar ele em cima da mesa, ele fica. O problema é... Quando você tira ou a chapinha ou o secador, ele pode cair. Então, você tem que botar um peso aqui embaixo primeiro. Alguma coisa com peso. Ferro. Que seja bem pesado. Pra aguentar... Se você tirar um dos dois... Se você tirar o secador, a... Chapinha pesa. Se você tirar o secador e deixar a chapinha, ele faz... Então, tem que ter um peso aqui, tá? No caso, pra eu deixar isso. Junção para esgoto, 100 por 50. Saiu por 12 reais. A tampazinha, que é para esgoto também, 100mm, saiu por 3,50. Aí, bucho e parafuso, deu 3 reais. Eu gastei o total... Gastei o total de 18,50. Em depósito, gente. Ó, junção para esgoto, 100 barra 50. Eu acho que existe até maior. Mas eu encontrei essa e comprei, tá? Gastei 18... E aí, gostaram? Se tiveram alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todos, tá? Dá uma curtidinha. Se inscreve no canal para receber as novas atualizações. E se puder compartilhar com as amigas, eu agradeço, tá? Então, até a próxima. E tchau! Tchau!